Acabou o carnaval, estamos de volta aqui no canal, meu povo. Já estava com saudade de vocês, como é que vocês estão? E não tem dia melhor para voltar do que um dia de final, né? O torcedor do Atlético já vem se acostumando com esses dias importantes, essas noites que deixam um friozinho na barriga desde mais cedo ou desde dias anteriores. Eu tenho certeza que desde a quarta passada, quando teve o confronto na Arena da Baixada, o torcedor do Atlético já está pensando nesse confronto no Allianz Parque. Então, muito bom dia, que todos tenham um dia maravilhoso e que o Atlético nos premie com mais uma taça, mais um título internacional, que pode ser o quarto título internacional da história do clube, né? Sul-Americana de 2018, Levan Cup de 2019, Sul-Americana de 2021 e Recopa Sul-Americana de 2022. A gente vai acompanhar, a gente vai fazer a live do jogo. Enquanto isso, a gente faz um esquenta bem legal com vídeos, trazendo conteúdo, trazendo análise tática. Então, eu vou pedir para me seguir no Instagram, está aí, arroba Thiago Marquezine 3, para deixar like no vídeo, compartilhar esse vídeo caso você goste do conteúdo, se inscrever no canal. A gente está quase chegando aos 15 mil inscritos. Conto muito com a ajuda de vocês. E vamos lá, vamos falar de tática, que vocês sabem que é uma das partes favoritas aqui que eu tenho do canal. E a gente vai fazer aquele famoso vídeo, né? Como eu escalaria o Atlético. Primeiro a gente fala de jogador por jogador, porque eu botaria, depois a gente faz algumas análises táticas. Então, vou rápido aqui, escalar o time, que eu acho que não tem muito mistério não. Santos é goleiro, zagueiro pela direita aqui. É o Pedro Henrique, que fez um bom jogo no jogo de ida, até construindo muito bem. Uma crítica que eu tenho muito forte em relação ao Pedro Henrique, é a capacidade que ele tem de construir, mas foi muito bem nesse quesito. Já vou lendo por aqui, sendo dagueiro pelo lado esquerdo. Lateral esquerdo, o titular absoluto, Abner. Hugo Moura na frente da zaga. Pelo lado direito. Pelo lado direito. Quem, 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 quem? Eriquinho. Pelo lado esquerdo, Matheus, Matheus Fernandes. Também que eu acho que eu escrevi Fernandes errado. Vou botar aí, Fernandes, pra ficar, pra caber. Então, ó, eu tô deixando a lateral direita pra, pra discorrer, né? Vocês já viram que o Eric tá no meio campo. Então, vocês sabem que eu não vou colocar o Eric na lateral. Então, eu vou deixar essa posição em aberto. Aí, aqui, eu não vou fazer muito suspense, não. Então, Marlinhos, aqui, o Terence. E aí, na frente, o Rol. Aí, Thiago, você não começa o jogo com o Pablo? Não começa o jogo com o Pablo. E eu vou explicar pra vocês o motivo, né? E o número dois. Eu acho que a gente tem algumas boas opções pra lateral direita. Eu não vou falar que são opções ruins, não. A gente pode botar o Zé Ivaldo. A gente pode botar o Kelvin. Mas o jogador que eu escolheria pra fazer parte dessa linha defensiva, desse lateral, pelo menos nesse jogo, nesse confronto contra o Palmeiras, que a gente já tá vendo o Palmeiras escalado aí, com o Everton, o Marcos Rocha, o Murilo, o Gustavo Gomes e o Piqueires. Danilo Zé, Rafael Jair. Eu sou um vigo do Du e Rony. Podendo até mesmo ter o Scarpa, né? Porque o Scarpa já treinou com bola. Mas o lateral direito, o que eu pensava, é o que eu penso, né? Que eu acho que é o mais coerente, o mais correto. É começar o jogo com o Julimar. Ai, Thiago, mas o Julimar é um jogador de frente. O Julimar é um jogador que é atacante na lateral direito. O James Freitas que improvisou ele. Cara, inclusive, é algo que eu admiro muito no futebol. Você entender as características do jogador e ver como ele pode se encaixar da melhor maneira. Olha, por que não o Zé Ivaldo? Porque eu acho que a gente já tem o Hugo Moura. Pra fazer essa linha de três aqui, desde a saída de bola, enfim. Quando precisar fazer uma linha de cinco no momento defensivo, já tem o Hugo Moura. Se você tiver três volantes, mais três zagueiros, eu acho que fica over e a gente pode ver um pouquinho daquela versão do Atlético de 2021. Que era um Atlético que tinha muita dificuldade de atacar nesses momentos mais defensivos. Defensivos e decisivos. Eu quis dizer decisivos, não é? Então, acho que é um exagero, assim, você jogar com três zagueiros e três volantes. Até mesmo o Eric podendo vir pro lado aqui, mas eu acho que é um pouco over. Gosto do Zé. Acho que o Zé tem algo especial ali nas decisões, né? Já fez gol contra o Flamengo, já fez gol contra o Santos. Mas não vejo ele nesse primeiro momento da partida. Óbvio que ao longo do jogo, se o Atlético estiver ganhando o Zé, naturalmente, pode ser uma boa opção. Em relação ao Kelvin, é uma questão muito pessoal minha, assim. Eu não confio no Kelvin. Eu acho que o Kelvin merece uma sequência. Mas eu não confio no Kelvin pra um jogo como esse, onde ele vai ser muito exigido no confronto direto. E o 1 contra 1 defensivo do Kelvin é muito ruim, sabe? O Julimar mostrou uma noção defensiva razoável nos jogos que ele jogou. Ah, mas foram jogos de campeonato paranaense onde ele atua na lateral direita. Sim, mas mostrou alguma coisa ali que eu acho que a gente pode acabar levando em consideração. Num lado esquerdo, que vai ter trabalho aqui nesse confronto direto contra o Rony, onde o Marcinho também teve muito trabalho. Aí pode entrar o Scarpa, pode entrar o Wesley. E também tem um confronto físico aqui com o Piqueireis, que o Julimar é um cara mais forte, o Julimar é mais preparado nessa questão física pra você enfrentar um cara que tem um nível muito alto nesse quesito, né? Piqueireis é um lateral forte, Piqueireis é um cara que em vários momentos faz um terceiro zagueiro. Então, por questão física, e até mesmo por questão técnica, por achar que o Julimar é um cara que tem arranque, é um cara que tem um contra um, é um cara que pode nos ajudar em vários quesitos no último terço também, eu iria desfrimar. Então, esse é o time que eu escalo. Vou falar desse Atlético na fase ofensiva, quando o Atlético estiver atacando. Então, a gente abaixa aqui os volantes do Palmeiras, tá ligado? Afunda aqui o Rômulo, Rômulo com o Murilo, Rômulo que fez um jogo muito bom no jogo de ida. Traz os laterais aqui pra dentro. Faz uma linha de três volantes aqui, de Jailson, Danilo e Zé Rafael. Veiga por aqui, Dudu desce, Rony desce. Palmeiras é um time que pressiona muito bem na saída de bola, é um ponto pra gente levar em consideração. Como eu botaria esse Atlético no campo ofensivo, postado no campo ofensivo? Terence e Marlos na entrelinha, tentando aproveitar esse espaço gerado pelo Rômulo, mas obviamente são dois jogadores que, dessa capacidade de jogar em espaço curto, foram dois jogadores que foram muito bem no jogo de ida. Gostei bastante do jogo do Terence e do Marlos, não precisa nem falar. Foram dois jogadores que acabaram fazendo golgos, né? Então, esses jogadores atuaram nessa zona de mais pressão, de mais confronto contra a defesa adversária, e você precisa ter essa resolução mais rápida. E Terence e Marlos, acho que são nossos jogadores com mais capacidade técnica, o que possibilita isso, né? Aí você tem o avanço dos laterais, né? Já que os quebram eram de três zagueiros. O Abner por aqui, subindo por aqui, tentando aproveitar as costas do Dudu. O Julimar tentando aproveitar as costas do Rony. Matheus Fernandes por aqui, pra receber essa bola vindo dessa primeira linha. E o Eric por aqui, tentando receber essa bola vindo da segunda. Aí você tem os três zagueiros aqui, com o Gumoura baixando, pra gerar linha de passe. Ah, por que o volante é baixo aqui pra fazer essa saída entre os zagueiros? Pra ele tentar, a todo momento, gerar vantagem e criar linha de passe. E, naturalmente, o volante é um cara com mais qualidade de passe, né? Então, eu penso o seguinte, até mesmo pela escalação do Julimar. Troca de passe aqui, ó. Vocês estão vendo a bolinha? Troca de passe, a bola chegou no Thiago Eleno. O Thiago Eleno vai fazer o lançamento invertido pra buscar o Julimar. Julimar, naturalmente, o Piqueires vai saltar a pressão. Então, você vai ter, pela primeira vez, esse confronto que necessita ser mais físico, né? Então, acho que, por exemplo, nesse confronto, o Julimar pode ganhar uma bola aqui, chegar até o fundo e cruzar. E outro ponto, a gente tá falando de dois jogadores que fazem parte da equipe sub-20. Tem a questão da pressão, né? Pra Julimar e pra Rômulo. Mas são dois jogadores também que dão uma capacidade física interessante. O Palmeiras já disputou o Mundial. O Palmeiras tá à frente da gente nessa questão física. Eu acho que o Matheus Fernandes é um cara muito importante também pra receber essa bola da primeira linha, pegar, girar e já ver o jogo de frente. O Matheus, que não fez um primeiro jogo tão bom, tá na hora de se redimir, né? Voltar até as atuações das primeiras partidas que ele teve com a camisa do Atlético. Tiraria o Cittadini pra esse jogo também, porque eu acho que o Marlos agrega mais, né? O Marlos recebendo nessa zona aqui, de entre linha, tem finalização. O Marlos tinha uma jogada muito característica no Shakhtar, que era esse passe por trás desse zagueiro, pra esse atacante atacar as costas dele e buscar a finalização. Então, eu acho que o Romulo pode aproveitar tanto o vindo do Marlos quanto o vindo do Terens. Eu acho que a associação Marlos e Julimar pode dar muito certo, como já deu, por exemplo, o João Pedro Moura e o Julimar. Então, levando em consideração, putz, o Julimar, que era um cara que fazia bons cruzamentos até, deu certo com o João Pedro Moura. Imagina nas dinâmicas ofensivas com o Marlos. O Abner e o Terens, a mesma coisa. No melhor momento do Atlético na temporada passada com o Antônio, óbvio, tinha o Vitinho ali, mas o Terens sempre custava nesse lado esquerdo pra gerar vantagens. E, querendo ou não, a gente consegue ver os triângulos, né? Uma base do jogo do Atlético aqui. Matheus Fernandes, Abner Terens, Eric Marlos e Julimar, o Eric, dando essa sustentação. Um cara muito bom na recomposição. E, naturalmente, a gente pode avançar essas linhas, Pedro Henrique vindo pra cá, o Thiago Neneno subindo quando for necessário também. Mas acho que ficou claro, né? Apoio muito forte dos alas, tentando gerar jogo pelos lados, porque o Palmeiras é um time que se defende muito bem. São, se eu não me engano, poucos gols tomados na temporada. Acho que foram só cinco gols tomados na temporada em dez jogos. Dois contra a gente, dois contra o Chelsea, um contra um time pequeno do Campeonato Paulista. Tem o retorno do Gomes, que é uma liderança ali. É um time que tem sua área muito bem protegida com esse trio de volantes. O Danilo é um volantaço, então, Marlos e Terãs precisam ficar ligados nisso, gerar dinâmica o mais rápido possível pra que o Danilo não domine essa área do meio campo, né? Porque o Danilo tem esse poder, não só de sair com a bola, mas também de dominar essa zona aí, porque é realmente muito diferenciado. Beleza, falamos do Atlético atacando. Agora a gente vai falar do Atlético defendendo. Eu tentei, só o último ponto aqui, criar os dois lados equilibrados, né? Porque no jogo do Campeonato Brasileiro, na Allianz Parque, a gente sofreu muito quando o lado esquerdo do Palmeiras anulou, o lado direito do Palmeiras anulou o nosso lado esquerdo, e a gente só tinha o lado direito e não conseguia atacar o Nicol, não estava jogando esse jogo, e a gente sofreu muito com esse balanço mal feito. Então, quero criar dois lados fortes, com potência física dos alas, com capacidade muito associativa dos meios, com os volantes ajudando. Enfim, acho que a gente tem essa condição hoje. Mas beleza, esse aqui é o Atlético atacando. Vamos falar do Atlético defender. Pedro Henrique volta aqui. Vamos fazer a famosa linha de par. Tiago Heleno volta aqui. Aí você teria Julimar com ponto pelo lado direito, Abner com ponto pelo lado esquerdo. Sabendo que eles vão ter esses confrontos diretamente, né? O Abner com o Dudu, provavelmente. O Julimar com o Rony. Eu deixaria o Hugo Moura mais voltado para cá, sim, mais ou menos. Vou deixar o Hugo Moura aqui e a gente vai espelhar a situação dos três volantes que a gente viu aqui na defesa do Palmeiras, né? Se Jair, o São Danilo e o Zarraphael estão aqui protegendo essa área, gerando pressão entre linha. Matheus Fernandes, o Hugo Moura e o Eric vão fazer isso para a gente. Ah, mas essa linha está insuficiente. A gente vai falar sobre isso. Aí o Marlinhos por aqui, gerando uma pressão inicial. Terence por aqui, gerando uma pressão inicial. Não vejo o Atlético pressionando em bloco alto. Não vejo o Atlético incomodando a saída de bola do time do Palmeiras. Vejo o Atlético baixando as linhas e tentando se posicionar da melhor maneira possível. Mas a grande questão é o Romulo por aqui. O Terence um pouquinho mais à frente. O Marlos pelo lado direito. Ah, o Atlético está marcando no 4-3-3. Não é bem assim. Vou botar o Veiga tentando atacar esse espaço na entrelinha, né? Tentando receber essa bola em profundidade. O Danilo aqui sempre mais voltado para esse lado direito. Já eu sou por aqui. Que foi o Atuesta no primeiro jogo, né? O Zé Rafael deve entrar, inclusive, no lugar do próprio Atuesta. Zé Rafael por aqui. Piqueirei sobe para fazer essa dobradinha com o Rony. Marcos Costa sobe aqui. Murilo e Gomes sobem para trabalhar essa bola numa zona mais avançada. Qual a situação que a gente tem de desvantagem? É no lado do campo. Na zona central, a gente está fechando legal, sabe? Mas no lado do campo, a gente não está funcionando tão bem. Então, o que a gente pode fazer? Qual é a melhor solução nesse momento? Todo mundo sabe que o Eric já foi um lateral direito mais defensivo. Um lateral direito que dá uma sustentação nesse primeiro momento, né? Então, a gente traz uma linha de quatro para o Eric aqui. Aí, você equilibra. Tem Rony e Piqueireis contra Eric e Julimar. O Gomorra compõe aqui. Matheus Fernandes compõe aqui. Você vai... Aquilo, né? Futebol é um cobertor curto. Você tenta fechar uma situação, você abre outra, né? Então, você acaba gerando mais espaço para esses volantes trabalharem. E o Romulo, que é o centroavante no primeiro momento, vai compor esse lado esquerdo como ele fez. Inclusive, incomodando o legal Marcos Rocha na primeira etapa. E você deixaria Marlos e Terence, que são dos jogadores com menos capacidade física, um pouquinho mais à frente. Até mesmo. Ah, beleza. O Atlético recuperou essa bola. Esse cara vai receber e o time vai vir em transição da opção de passe. Até mesmo o Romulo, enfim. Então, o Atlético defenderia sim. Quando, sei lá, o Jair só recebeu essa bola, o Terence vinha aqui fazer uma pressãozinha até que eu não acredito muito. Algo que eu acho que a gente precisa ter muita noção. A gente precisa tirar profundidade, que é esse espaço aqui. Vou tentar marcar o que é o espaço de profundidade para vocês. Esse espaço aqui, entre defesa e goleiro. O Palmeiras ataca muito bem esse espaço. Seja com o Dudu, o Rony, quando está nessa referência, faz isso muito bem. Até mesmo o Veiga, os volantes que chegam, sabe? Então, acho legal a gente ter muito cuidado com essa zona que está marcada de azul para a gente não ser surpreendido nas costas da nossa defesa, né? E outra situação que o Palmeiras vem se dando muito bem nessa temporada é em relação a essa zona de intermediário. Porque você pode, por exemplo, ter o Veiga como essa referência, mas tem muita gente chegando de trás. O Dudu vindo para dentro e associando. Aí você, quando tem o Dudu para dentro, o Veiga se aproxima para gerar vantagem. O Jair, se você aproxima. O Marcos Rochas sobe aqui. O Abel é um técnico muito bom. Então, ele a todo momento vai buscar essas vantagens ao longo do jogo. Então, vou até marcar de outra cor aqui. Vou botar nesse rosinha aqui. Essa zona de entrelinha aqui precisa ser muito bem marcada. Se o Hugo Moura fizer a partida que ele fez no primeiro jogo, eu acho que a gente está tranquilão em relação a isso. Outro ponto, bola aérea. Tanto defensiva quanto ofensiva tem que ser um ponto de atenção. O Palmeiras é um time que se dá bem nessa bola aérea ofensiva e dá espaço de ir na bola aérea defensiva. Então, o Atlético já aproveitou a bola aérea no primeiro jogo, com o cabeceiro do Pedro Henrique na primeira trave. Logo depois, o Terence vai lá e faz o gol. E acho que pode continuar aproveitando. Gustavo Gomes volta. Naturalmente, melhora a bola aérea dos caras, mas a gente ainda pode explorar essa situação. E eu acho que, como um todo, é isso. Eu acredito que o Alberto não vai inventar. Acho que ele vai de Kelvin. Acho que o Junimar é uma ideia que eu tenho na cabeça, principalmente para esse duelo direto contra o Piqueires. Mas vejo o Atlético com muitas possibilidades. Vejo o Atlético com jogadores decisivos. Vejo o Atlético com possibilidades, até mesmo no banco de reservas. E vejo o Atlético coerente. Vejo o Atlético condizente. O Alberto é um cara que costuma muito bem nessas decisões. Foi muito bem contra o Flamengo na Copa do Brasil. Foi bem contra o Bragantino. Foi bem no primeiro jogo contra o Palmeiras. É um treinador que entrega até mais que a gente costuma ver dele nos jogos mais... Nem sei como dizer, mais rotineiros, né? Talvez seja isso. Então, confiança grande para esse jogo de hoje. Para quem estiver em São Paulo, toda sorte do mundo. Que vocês vejam mais um título do Furacão. Relembrando, a gente vai abrir live aqui para ver nosso Furaca. Se Deus quiser levantar mais uma taça. Mas sempre respeitando muito o Palmeiras. Um time de um treinador que eu acho muito, muito, muito absurdo. Que é o professor Abel Vista. Valeu, rapaziada? Tamo junto, é nóis. Obrigado pela moral de sempre. Se não deixou o like, dá o like aí. E acabou o carnaval e a gente voltou, hein? É nóis.